Empreender, desenvolver, planejar. Palavras que estarão em discussão na palestra. Eu, agente da mudança, com o convidado André Bloss, gerente regional do SEBRAE. O evento, promovido pela Agitec, acontece no dia 19 de abril, às 9 horas da manhã. Compareça ao auditório do Colégio Politécnico e seja você o agente da mudança.